Fantástico! Da hora, né? Eu fiz o primeiro e o segundo episódio no mesmo dia Que eu queria muito botar E aí eu vi que o primeiro episódio tava dando bem E eu falei, vou botar o segundo episódio então E aí vocês viram Quem quiser ver o primeiro e o segundo episódio Vai tá uma playlist aí na descrição Pra vocês verem todos os episódios da série de Luigi's Mansion Vamos então abrir aqui o nosso novo lugar Olha só, esse lugar é muito legal, cara Esse lugar é legal pra vocês ouvirem o som do local, né? Então, ó, ouçam bem Ó Vocês conhecem essa música? Então vamos lá, vamos melhorar ela então, ó Ó, olha só Conhece essa música, galera? Olha só E a gente bota todos aqui Ó só Que ótimo Que canção bela Não é mesmo? E aí nós chegamos aqui Vejam só Temos aqui o Fantasminha Eu lembrei dessa aqui Eu lembrava dessa fase aqui Era muito boa, cara Muito boa É... O nome dela é Melody As pessoas me chamam da... Da espectral linda De Ivory Keys Eu não entendi nada É... Que performance fantástica Eu nunca vi Uma coisa tão fantástica em eras Você deve ser delicado Deve ter um ouvido delicado com a música Gostaria de ouvir a sonata do meu piano? Então vamos lá Vai lá, quero ver Ah, essa... Esse... Lembra algum compositor em mente? Ah, lembra alguma coisa na mente? Isso me lembra Water, não é? Eu acho que é Water ou Sky Agora eu fiquei confuso Ai, meu Deus Acho que é Sky É Sky Não, não era Era água Me desculpa, mulher Me desculpa Ela foi insultada Meu Deus do céu Ah, não, cara Tem que fazer tudo de novo Da outra vez Nossa, eu não lembrava que tinha esse quiz aqui Da hora, maneiro Vamos lá Botar tudo de novo Pra tocar aqui E partiu Eu sei que você vai fazer o quiz de novo Então vamos lá Cadê? 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 Ah, eu tenho que sair e entrar da sala? Meu Deus do céu Como você é chata, mulher Eu falei que era da hora Agora eu tô menos, menos feliz com a parada Vamos botar tudo pra tocar de novo aqui Vai Engraçado que ela falou Que eu tenho um ouvido delicado pra música, né? Que eu mando bem Mas eu só cutuquei as coisas E elas começaram a tocar sozinhas, mano Não fui eu, não Vai, vamos lá Vamos Fala comigo, mulher Vai Manda, manda brasa aí no quiz Que eu quero ouvir essa música E eu vou mandar bem agora Você vai ver Você vai ver que eu vou mandar muito bem Vai É a mesma música Agora eu vou botar Agora eu vou botar Agora sim Eu vou botar Water Eu não sabia se era Water ou Sky, cara Começou burro Era Water É a música do Mario, né? Obviamente Water No Super Mario Aê Muito impressionante Impressionante Eu acho que Você gostaria de ver as minhas Ai, meu Deus É só as bagaças delas Esqueci o nome disso daqui Ah Suguei Agora eu boto a luz nela Isso Agora suga ela Meu Deus Dei uma travada louca aqui Suga, 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 suga Ah, rapaz Mas não é assim, não Você acha que você vai fugir de mim, minha filha? Cadê você? Cadê você? Ai, tem que sugar toda hora isso daqui agora? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela está ficando louca Vai, 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 vai Meu Deus É muito difícil, cara Ela não vem? Será que eu perdi o jeito? Faz tempo que eu não jogo o Luigi's Mansion Na verdade, gente Faz, tipo, três dias Ou dois E eu não jogo o Luigi's Mansion Aí talvez eu tenha perdido o jeito, né? Tem alguma coisa aqui Ai, meu Deus Menos dinheiro Muito dinheiro Meu Deus do céu Eu estou confuso, eu estou confuso O que está acontecendo? Ah, ah Pega, 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 pega Não está? Ainda não? Nossa, cara Isso Vem, vem tudo Vem tudo para o papai Vem, vem tudo para o papai Isso Não, cara Toda hora que eu tiro essas paradas Vem mais uma Vou esperar aparecer todas, então Vai Aparece todas Isso, apareceu todas Vai Vamos Agora a gente suga todas de uma vez E aí fica mais fácil Isso Agora vem Vem cá, vai Agora sim Eu vou destruir você Essa desgraçada Vai, vai Ai 60, cara É mó difícil matar ela Não é fácil, não Não é fácil, não Pegar mais uma vez Essa coisa aqui Repetitivo Repetitivo Mas vamos lá Isso Isso Vai Cara, eu estou tentando girar O máximo que eu consigo aqui A parada Para capturar Essa Opa Eu acho que eu apertei o botão errado, gente Ai Droga Só porque eu apertei o botão Eu estava indo bem Eu estava indo bem Ela estava bugada no piano aqui Eu acho que eu ia conseguir pegar ela agora Porque ela nem ia fugir, né Mas não deu certo Vai Isso Ai Droga Porra Eu comecei a pegar ela Sem eu saber que eu estava pegando ela E aí Bugou tudo Vai Vamos sugar tudo aqui Vamos sugar ela para dentro do nosso Vai Vai Agora vai Agora vai Agora vai Vamos Meu Deus Céu, cara Por que está tão difícil Tem uns caras que são mais difíceis que outros Eu nunca entendi por que Mas eles são Mas a gente consegue, né Não é tão difícil Tipo É difícil sugar ela numa só Tipo, demora Vai demorar para conseguir Mas a gente consegue Não é difícil de tipo Nossa, a gente nunca vai conseguir passar isso daqui Agora foi Agora foi bastante até Foi para 29, né De vida Mais umas 3 ou 2 tentativas A gente consegue Acho que chega até 4 Se a gente mandar mal em uma Vamos ver É, tipo Ó, isso daqui Opa, foi mal no começo Mas agora está bom Opa, agora foi Agora foi Ficou com 14 ou 15 ela Beleza Duas ou uma Mais duas ou uma Tentativas a gente consegue Vamos Ai, ela ficou com 14 de vida Vai Vai, vai, vai 6 de vida Mais uma Só mais uma Vai Vamos pegar a pérola Sugar as coisas Sugar, sugar, sugar Ai, meu Deus Luiz Vamos Isso Ai Porra, mas sou idiota, né Cara, eu dei uma bugada Ali mental Para mim Me desculpem Agora vai, vai Agora eu sugo tudo aqui É tudo meu É tudo meu Vem cá Vem cá Isso 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 Ah, rapaz Consegui Muito bom Rapaz Beleza Agora a gente abre aqui o baú Pega mais uma chave Para continuar a nossa aventura Luiz Agora onde que abriu Ah, ali É onde tem o lugar A sala de jantar, cara A cozinha Depois É bem legal para lá Vocês vão ver E aí eu vou até fazer Um Ah, não era aqui o bu Eu tenho que achar esse bu, cara Eu vou até fazer um Um easter egg Entre aspas Que tem, né Ali Ah, é no piano de novo, velho Qual o sentido disso? Duas vezes no piano Vem cá, bu mio Bumeo Vocês perceberam que cada um deles Eles fazem um trocadilho Com o nome deles Então, esse daqui É o bu mio Tem um bu lixos Tem o Peekaboo Ahá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara, como é Pegar bu É muito chato É muito difícil, cara E não basta você Vem cá Vem cá Agora eu peguei Agora eu peguei Ai, ele bate em mim Ah Peguei Ahá Rapaz 11 bus De 50 Muito bom Agora vai pedir pra salvar Tá, salvou Valeu Abraço Vamos então correr lá Pra cozinha Fazer essa missão aqui Já, já a gente libera Esse corredor aqui Ele fica todo aceso E aí vai ser bom, né Porque não vai ter esse bicho Em todo lugar Tipo esse, tipo esse Desgraçado Olha só que legal Abrimos aqui Ah, esse cara é da hora De matar, mano Esse cara É um cara muito da hora De pegar Deixa eu limpar só o chão Tá cheio de banana Essas bananas são muito ruins Deixa eu limpar Limpar, limpar Tá bom Ó só Eu vou pegar o elemento fogo Aqui, ó Pegamos o elemento fogo Pra gente queimar As velas aqui E ver se acontece alguma coisa Exato Apareceu Olha lá o tamanho dele, velho Ele é muito gordo O que a gente faz aqui, ó A gente tem que usar O nosso Nossa, peraí A gente tem que usar A nossa coisa Pra Ah Meu Deus Eu não consigo nem explicar Mas a gente tem que usar O nosso inspirador Pra tirar a comida dele E aí os garçons Vem botar mais E a gente pega os garçons E aí depois que a gente matar Os garçons Ele vai ficar bem bravo Com a gente Deixa eu tirar Mais comida dele aqui Isso, tira Deixa ele sem comida Deixa ele sem comida nenhuma Vai Tira mais comida dele Não dá? Aí, tirei Tira a comida dele Ele não tem mais nada De comida Ele ficou bravo comigo Ele ficou bravo comigo Ai, meu Deus Peraí Deixa eu pegar os seus garçons Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse cara é difícil, velho Ele fica mandando esses fogos aqui, ó E não é fácil pegar ele Ai 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Uou Ai É suave de desviar até Se você tomar cuidado Você desvia Se você não tomar cuidado Você não desvia Cadê o coração dele? Ele não vai mostrar o coração, não? Você não vai mostrar o coração, não, amigo? Ai, meu Deus Na minha cara, velho Ai, agora foi Ah, tem uma hora que ele perde o fôlego De ficar tacando a parada na gente Ai, ele vai respirar E ai a gente pode sugar ele Saquei Então é só ficar desviando até uma hora Que ele vai perder o fôlego, cara Vamos lá Vamos que vamos Ai, agora Vai Vai Nossa, tirei 10 Mas só 10, cara Vem cá, vem cá, perola Vem Isso Vamos, vamos, vamos lá Vamos que vamos Vamos Manda fogo Manda fogo na gente Isso Isso A gente finge que a gente vai pro lado E vai pro outro É fácil escapar, ó A gente faz Aí, ó Ah Eu fico meio quieto quando eu pego ele Porque eu tenho que fazer muito esforço físico Eu não consigo falar Eu sou idiota, né? Aí eu não consigo falar Enquanto eu faço esforço físico Me desculpem Enquanto eu rodo a manivela aqui Pra pegar o bicho Eu não consigo falar Então aí eu fico meio quieto mesmo Aí Vem, desgraçado Mas eu tiro muito pouco, cara Era pra tirar bem mais Será que eu sou ruim nesse jogo? Eu acho que eu sou, né? Porque não pode ser, né? É o único motivo de eu não conseguir pegar tanto Opa Aí, rapaz Você não consegue me pegar Você tem, então Mas você não consegue Vem cá, agora Olha isso, mano Vai Pam, 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 pam Era pra ser Vai tirando tudo, tá ligado? Ah, vai demorar de novo isso daqui, cara Ai, meu Deus Eu sou burro, cara Pior que isso Eu tiro 10 de vida, cara E se você vacilar Você morre mesmo Galera, eu pulei algumas partes aqui Porque era só mais do mesmo, né? Deu pegando ele Agora falta pouquinho Vocês podem ver que eu perdi bastante vida pra ele até Porque esse daqui não é fácil não, cara Eu acho que esse daqui É inclusive o primeiro boss Que é difícil mesmo Que tira bastante vida de você Aí, peguei Rapaz Eu tinha deixado ele com pouquinha vida, né? Pra poder mostrar pra vocês Como é que era A gente pega ele A gente abre esse tesouro aqui Onde tem muito dinheiro E tem esse diamante, ó Diamante Boa, rapaz Esse diamante é dinheiro Esse dinheiro serve pra quê? Esse dinheiro serve pra uma coisa Eu descobri, né? No outro vídeo eu devo ter falado Que eu não sabia pra que serve o dinheiro Mas eu descobri Que ele serve pra Contabilizar o seu rank Que no final do jogo Que no final do jogo ele fala Qual que é o rank Que você conseguiu, né? Tipo, quão bom você é Nesse jogo Quão bom você foi, né? Na sua partida Ah, não era aqui O Boo me enganou Opa Mas é É aqui, ó Não é? Ô, meu Deus Vai embora essa coisa chata Não é aqui? Ué Ué Onde é que é? Opa É aqui Não é? Ah, é aqui O armário Aê Pronto É o Budachos Budachos Vem cá, Budachos Ele tem 80 de vida Tem bastante, né? Vem cá, Budachos Rapaz Eu sou muito bom Eu sou muito bom Budachos Vem pra cá Entrou dentro Do meu aspirador de pó Que horror, hein Budachos Viver dentro de um aspirador de pó Deve ser horrível Beleza A gente libera aqui, ó Que é o outro lugar Que é a cozinha E aqui a gente vai liberar O elemento água Se eu não me engano Se eu não estou enganado Essas coisas atacam a gente, velho Essas Essas paradas aqui, ó Vem cá Que eu quero pegar você Vem 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 que você vai entrar no meu aspirador Isso Pra não me atacar de novo Vocês também, vem Porque eu sei que vocês atacam E aí pra vocês não ficar me atrapalhando Na parada aqui Na minha jornada Pela cozinha Pra limpar a cozinha Aí vocês já entram no meu aspirador Que vocês não me atrapalham Vem Vem, vem logo pro aspirador Ô cara Aê panela Chata do caramba Vem panela Aê pronto Agora a gente pode explorar Aí Esse daqui Esse daqui é importante Pega Pegamos Nossa Boa Quanto mais desse daqui a gente pegar Melhor Porque mais dinheiro a gente pega E maior o nosso ruim Que vai ser no final do jogo Boa Pegamos uma Pedrinha azul Que vale bastante dinheiro Muito bom Agora Tem uma coisa Que nessa geladeira Não tem como né Aê consegui Se eu fosse abrir ela com a mão Ai caramba Como que eu tenho fogo aqui comigo né Porque ele é de gelo esse monstro Monstro de gelo Você tem que O único jeito de pegar ele É com fogo Aí você consegue Aí você consegue Fazer assim ó Aê Aê Vem Vem Ahá É o único jeito de pegar os monstros de fogo Boa Liberei aqui ó Tá claro agora aqui a sala Muito bom Deixa eu ver se eu Se eu consigo agora um pouquinho de vida aqui Porque eu tô precisando de vida Não sei se vocês perceberam Mas eu não tenho muita vida não Deixa eu tirar esse Essa O óleo daqui Ai meu Deus Caraca Eu não sabia que tinha uma bomba ali cara Que desgraça Aqui tem Tem alguma coisa Não tem nada aqui Hã? Ah não Eu tô confundindo As coisas Tá Dá pra gente pegar aqui ó O elemento de água agora Não dá? Ué Tinha certeza que dava Ah vai dar agora ó Eu vou abrir isso daqui Abre E aí eu vou pegar o elemento água aqui Isso Exato E aí a gente consegue o elemento água Para usar no No inimigo Que que é isso? Hã? Luigi Ah ele vai falar que o elemento água Tem três elementos né Tem o de gelo, o água e o do fogo O elemento água é igual do fogo Só que serve pra outras coisas A gente vai usar ele pra apagar É fogo Às vezes Ou pra regar uma planta Que vai ser o caso lá fora Vocês vão ver que da hora Que vai ser isso Eu vou Só mostrar aqui fora Cadê? Cadê? Onde que tá esse bull velho? Tá aqui ó Até corri aqui pro meio Porque eu sabia que ele tava aqui É o bulligan É o bulligan Ele é tipo um hooligan Mas ele é o bulligan Ele é o bulligan Bulligan Vem cá Vem Não Você não vai fugir Você não vai fugir Peguei Boa cara Muito bom Tô pegando bem eles Que frase mais fora de contexto Não é mesmo? Vai vai Salva Vamos lá fora Mostrar pra vocês uma coisa muito maneira Lá fora tem O cachorrão Só que não é ele que eu quero mostrar Eu quero mostrar isso daqui Essa daqui É uma planta Que a gente vai fazer o seguinte com ela A gente vai regar ela E ó Vai nascer uma plantinha dela Olha que coisa mais linda E aí aos poucos A gente tem que vir regar aqui De vez em quando A gente tem que voltar e regar Não me esqueçam disso Vocês tem que me lembrar Olha lá Fênix vem carregar a plantinha Porque ela vai me dar um presente Olha só Se eu passar por aqui Vai ter um puro osso Que vai aparecer aqui Não é? Não É uma coisa assim Ela vai parecer um fantasma aqui Esse cachorro vai me pegar Ai meu Deus Esse cachorro dá muito dano Esse é o problema dele Tá bom cachorro Você não já cansou de vir atrás de mim? Olê Olê cachorro Mano cadê o Era pra aparecer um fantasma Tipo puro osso aqui E aí Aí apareceu É o Mr. Bones ali ó Tá bom cachorro Tá bom cachorro Tá bom Descenta lá Na sua vai Se você ficar na sua Eu fico na minha E a gente faz nossas coisas Beleza? Aqui ó Tem que chegar isso daqui Ativar isso daqui Cadê? Cadê o Mr. Bones? Tá pelo menos O cachorro tem que ficar atrás de mim Pra ativar esse cara aqui Ô desgraçado Viu? Se o cachorro Ele me pegar Eu vou perder muita vida Cara Mas aí ele vai voltar Pro lugar dele Se aparecer o Mr. Bones Aqui eu vou deixar O cachorro me pegar Olê Cadê você? Ai ai Me pegou Ai ai Sai 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 Aí apareceu Vem cá Eu preciso pegar ele Porque aí o cachorro Vem atrás dele Isso Aí agora O osso tá aqui no chão Ó cachorro Vem cá pegar o osso Vem Isso Que bonitinho Olha ele pegando o osso ali ó Agora eu pego você Seu cara desgraçado Agora Agora Vem cá Que eu vou te matar Rapaz Eu fui forte agora hein Mandei bem Tirei 30 dele É que eu não sou muito bom né Você tem que considerar isso Que eu não sou muito bom no jogo Agora é fácil Porque ele não me ataca Ele só vai no osso ó Aê Aê Olha só Ficou com 30 de vida cara Rapaz do céu hein Então tá bom Tá ótimo Ele vai pegar o osso de novo Eu tenho 19 de vida né Eu Eu tô pior que ele Rega a plantinha Rega a plantinha Eu tô regando minha planta aqui de boa Tranquilo na minha Tô suave Tô suave Ahá Seu desgraçado Vem pra cá Você Vai liberar Pra mim Ai Desgraçado velho Que saco Beleza Vai de novo Última tentativa Vou continuar regando aqui minhas plantinhas Tá legal Vou regar minhas plantinhas E Tadam Vai 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 Suga 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 Pegou Boa Pegou o cachorrão Muito bom Cara Muito bom Mas agora galera Eu vou dar uma parada Porque Eu já fiz bastante coisa E Olha só Ah aqui é o túmulo do Mr. Bones Por isso que quando apareceu ele Eu consegui matar ele Mas então Vou terminar o vídeo por aqui Porque ele já está meio longo Se vocês querem mais episódios de Luigi's Mansion Continuem apoiando a série aí embaixo Deixando o seu like Comentando várias dicas Várias coisas que você tem a me dizer sobre Luigi's Mansion Deixem aí nos comentários E deixem o seu like por favor Se você quer a série por mais tempo no canal Apoiar ela Quem sabe eu faça um play 3 Zero jogo com vocês Cara Esse seria meu sonho Seria muito legal Então se vocês quiserem Isso Como eu Deixem o seu like aí embaixo Já vou deixar o meu aí Vou dar like agora Dei like agora Vocês ouviram né Com meu mouse aqui Muito obrigado Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo de Luigi's Mansion Falou Uh